Será que a minha mulher vai descobrir que aquela louca tá me mandando mensagem? Não sei te dizer, mas tomara que ela não descola, não, sou sacanagem Será que a minha mulher vai descobrir que aquela louca tá me mandando mensagem? Não sei te dizer, mas tomara que ela não descola, não, sou sacanagem Oi, tudo bem, tudo bem, como vai? Me chama no Instagram, no Zap jamais, qual que é, o que que tem é o WhatsApp do pai Minha dama na escuta, meu número cai, me tromba no show quando eu tiver no palco Quero ver seu sorriso assim que eu olhar pro alto, hipnotizada no flow E a Z calcada hipnotizada no seu salto, tá? Luiz e Tom, de branco e marrom Esse frio Europa é Nike no meu moletom Tô ouvindo o som do seu coração Uma batideira com a magou moderação Pensa que não magoa suas atitudes De pensar que um dia eu te quis pra minha vida Porque se fosse só minha mina, só discute Mestre de cerimônia, essa porra é coerinha Camaro, camarim, camarada, camarote Vire mais de puta cola, gruda no malote E meu filho contou 70 mil Então a tendência do pai em um mês é contar um carro forte Vou acender meu baseado, relatando vários fatos Cê lembrando da pele da nega O que foi deixado ano passado Só não enche meu saque Se não vai dar treta, será? Será que a minha mulher vai descobrir que aquela louca tá me mandando mensagem? Não sei te dizer, mas tomara que ela não te cola nossa Sacanagem, será que a minha mulher vai descobrir que aquela louca tá me mandando mensagem? Não sei te dizer, mas tomara que ela não te cola nossa Tá mandando vídeo a vida eu visualizar Toda peladinha quer me foder com a mulher Vibe de amigo, biquininho, rebolar É uma diabla o que esse demônio quer Que bichido, a gente tá muito bom